Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês no canal, novo Toyota Corolla Cross GR Sport 2025, esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo passou por algumas atualizações, bloco óptico dos faróis, que é com conjunto diferenciado em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, sensores de ponto cego, tráfego cruzado. Essa versão conta com o teto solar. Novidade também lá na parte traseira, abertura eletrônica do porta-malas com sensor abaixo do para-choque. No interior, recarregamento de celular por indução sem fio. O polêmico freio de estacionamento passa a ser eletrônico com função brake hold e também um novo painel digital de 12.3 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, que recebeu esse novo conjunto aqui do bloco óptico, nas versões GR Sport e também XRX. Então ele tem a luz de condição diurna que é o centro, que atravessa toda a parte do detalhe do farol. Canhão de foco projetor de longo alcance do farol alto e baixo com sistema comutativo automático e também indicação de seta progressiva mais acima, que são esses quatro pontos, que também é a luz de condição diurna quando você está dando essa opção da seta. Todo acabamento aqui em preto brilhante no interior da parte do farol, esses detalhes em cinza metálico que realmente realça a parte aqui do interior do farol. Aqui o restante na parte de design aqui do modelo não teve nenhuma mudança comparado ao 2024. Essa peça aqui bem pronunciada com os acabamentos aqui no para-choque fica bem destacado, com esse detalhe em preto brilhante coméia, onde fica localizado o farol de neblina, diferente dos outros modelos fica posicionado mais acima, ao invés aqui, como eu estou mostrando mais abaixo para vocês nas outras versões. Outra mudança aqui é que anteriormente ele tinha dois pontos de sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel. Agora ele conta com quatro pontos, porque a versão GR Sport e XRX conta com suporte de estacionamento. Então quando você estiver ali fazendo a parte de proximidade de algum objeto, algum carro para poder facilitar no estacionamento, ele vai aparecer ali os pontos no painel digital e também com suporte de estacionamento, com os sensores ali do alerta de ponto cruzado ou ponto cego para justamente favorecer para quando você estiver estacionando. Fazer frenagem semi-autônoma, apenas avisar para você pisar no freio, pois você está próximo de encostar em algum objeto. O detalhe aqui do para-choque todo em preto fosco, que já se une com a grade inferior aqui com as aberturas em coméia, aqui abaixo você já tem um aplique em preto brilhante. Aqui acima, todo esse detalhe da grade superior em preto brilhante, que como eu falei para vocês, não teve mudanças com as aberturas aqui em coméia. Aqui você tem o logo translúcido com detalhe cromado, com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos com pré-colisão com frenagem semi-autônoma, a ACC agora com função Stop Go e você consegue selecionar qualquer velocidade ali no modelo e também mudança de faixa involuntária. E agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, uma câmera com monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E ele vai identificar veículos e pedestres durante o dia e a noite, ciclistas somente durante o dia. Aqui os vincos que saem da parte lateral, vindo até a frente aqui na parte do motor e na parte lateral também. E agora eu quero mostrar o motor do GR Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex, aspirado com 175 cavalos, com torque de 21.3 kgfm a 6.600 rpm. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e indireta. Ele não utiliza a correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, com 10 marchas ali, com a primeira marcha que é engrenada. Ele vai ficar mais ágil em uma saída de trânsito. Ele teve atualizações referentes à legislação de emissões. Anteriormente ele era 177 cavalos, passou a ficar com 175, mas nada que alterasse o 0 a 100 ou em questão de performance no modelo. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes ao consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Agora no capô, nós contamos com manta rústica em todas as versões de série. E também a manta entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas que não teve alterações comparado ao modelo XRE. E XRX continua as mesmas rodas com os detalhes diamantados das bordas vindo até o centro. Perfil dos pneus também sem nenhuma alteração. Então, continua sendo 22550, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 metros e o vão livre de solo de 16,1 centímetros. Na caixa areia de roda, todo esse detalhe em preto fosco, assim como a saia lateral. Esses adesivos pretos e vermelhos para fazer menção aqui, que é um veículo da Toyota Gas Racing. É tanto que ele tem o logo aqui com a inscrição GR e aí vocês vão perceber aqui um vinco bem sutil da primeira porta até a segunda porta, que é o centro e um contorno aqui terminando na parte lateral do veículo. Essa opção do carro tem branco paralisado, preto ou vermelho. E aí ele vai se destacar nas opções vermelho e branco por conta desse detalhe na coluna A e no teto e também nos retrovisores e nas partes traseiras lá com os detalhes em preto brilhante, como vocês já viram também na parte da frente. Agora ele todo preto aqui fica mais sobre e realmente fica bem mais difícil de identificar. Aqui ele tem todo esse detalhe aqui abaixo em preto fosco, assim como a coluna A. Aqui ele conta com rebatimento eletrônico, quando você aciona na chave também. Também o detalhe com sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, repetidor aqui de seta na parte aqui como opção. As maçanetas são na cor do veículo, na coluna B esse detalhe em preto fosco e aqui você tem a régua do teto com detalhe em cinza metálico e também essa versão conta com teto solar. Na coluna C toda a parte em vidra assada aqui em preto fosco com esse detalhe aqui com uma inscrição Corolla Cross. Suspensão traseira continua sendo com eixo de torção e um detalhe interessante aqui. Ele teve um recalibramento na parte de suspensão e também de direção. Ou seja, ele vai ficar mais firme ali quando você está dirigindo com o veículo, bem comparado ali com a versão GR Sport do modelo sedã. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com uma alerta de proximidade no painel que tem suporte de estacionamento, como eu expliquei lá na frente da parte do modelo. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira que teve aqui alterações. Recebeu esse novo conjunto óptico assim como na versão GR e XRX. Então ele tem esses detalhes aqui cromados aqui no interior. Esse novo desenho aqui da parte da iluminação que é em LED com essa moldura em preto brilhante. Essas foram as mudanças aqui na parte traseira. Já na parte do para-choque ele continua aqui com o detalhe preto fosco, com o refletor noturno, com essa peça com todo esse detalhe em preto brilhante. Já na parte do escapamento não teve nenhum tipo de alteração aqui no modelo. Aqui o detalhe também ó, com esse vinco bem pronunciado que vai harmonizar ali com a grade frontal, com esse detalhe aqui com a inscrição GR Sport e Corolla Cross, que ao invés dos outros modelos é cromado, aqui já é em preto brilhante. Aqui também o logo aqui ao centro, limpador de vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spray de limpeza e aqui o spoiler integrado, que é com esse detalhe na cor preto brilhante, assim como a antena ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, duas opções, chave presencial no bolso, ou você aperta o botão ou você passa o pé por baixo aqui, que ele vai fazer a abertura eletrônica, que é uma novidade aqui para o modelo, tanto nessa versão GR Sport, tanto na versão XRX que traz mais comodidade. O porta-malas aqui são de 440 litros de capacidade, uma boa opção para esse SUV médio, você tem a esteira para estar cobrindo aqui as bagagens se necessário, iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo, e esses ganchos tanto do lado esquerdo como do lado direito com capacidade de 2 kg para você colocar algo para que não fique solto aqui no interior do porta-malas. Esse detalhe com os lixos aqui do lado esquerdo e direito também, e aqui você consegue estar puxando essa parte, tem um kit de ferramentas com também o step de uso temporário com roda em laço para você fazer a troca se necessário. Todo esse tampão aqui com acabamento em preto fosco, você pode estar puxando aqui pela alça, você pode estar apertando o botão para fazer o fechamento eletrônico, ou fazer o fechamento já com travamento aqui do porta-malas. Ou então você está com a sacola, caixa, passa o pé aqui por baixo, se afasta, e ele vai fazer o fechamento eletrônico aqui quando você faz o acionamento por baixo dos sensores aqui no para-choque, trazendo muita comodidade, ele tem sistema de esmagamento, quando você esbarra também ele vai fazer ali parar o fechamento automaticamente. Também você tem aqui câmera traseira de ré, você também tem essa opção que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, os dois pontos referentes à iluminação aqui da luz de neblina em LED, que realmente traz muita segurança para você estar fazendo a utilização. Na parte de segurança ele conta com quatro freios a disco, com ABS, com EBD e também BAS e assistente de rampa e sete airbags no total, sendo dois frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixos, são dois metros e sessenta e quatro centímetros de comprimento, seis a menos do que o sedan, coloquei o banco do motorista aqui, todo para trás posicionado para me sentar aqui e mostrar para vocês a questão do espaço, praticamente em torno de um a dois dedos como vocês podem ver na imagem aqui referente ao espaço. O teto ele é preto, com as alças, com iluminação halógena aqui na parte traseira, portas revistas somente aqui do lado do passageiro, saída de ar-condicionado e também duas tomadas USB do tipo C, para trazer mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Revestimento do banco aqui ele é misto, com a parte em couro ecológico aqui bem, com as costuras vermelhas aqui e também essa parte bem a seu toque, que é um tecido ultra suede segundo a Toyota do Brasil, com esses pontilhados vermelhos, não sei se vocês conseguem enxergar na imagem. Vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na parte traseira. Você tem cinto de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa braço aqui com opção para dois porta-copos, facilita viajando aí com o veículo, também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, com alerta de afivelamento aqui na parte dos três ocupantes na parte traseira. Você pode estar puxando essa parte aqui, o banco ele é bipartido, 60 por 40, então não coube algo lá no porta-mala, você pode estar descendo esses dois lados aqui para utilizar, para fazer aí no caso a utilização de alguma forma como você achar melhor. Também você tem inclinação do ângulo aqui, tem esse primeiro ângulo como eu estou mostrando para vocês e também eu consigo descer um pouco mais aqui em torno de uns 10 graus, para trazer mais comodidade e espaço para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. O revestimento das portas aqui é em couro, bem macio ao toque, aqui também com plástico bem macio ao toque com a costura aparente, aqui os puxadores já são prata, aqui já é com plástico rígido em preto fosco. Essa peça aqui com detalhe em preto fosco, também com acionador do vítreo elétrico com a função auto-down, uma segunda opção de porta-copos e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição GR Sport, do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de maneira mais fácil do acionamento, também aqui ó, o detalhe da abertura eletrônica do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior, basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entra. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros a você. Uma mudança que tem aqui no modelo é a parte com a iluminação aqui ó, ambiente em LED azul, somente aqui nas portas dianteiras, nessas versões GR Sport e XRX. Aqui você conta com ajuste elétrico somente para o lado do motorista, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar a inclinação das pernas, a altura do banco e a inclinação das costas aqui para você deixar de acordo com o seu conforto. A abertura aqui do tanque de combustível que são 47 litros, a inscrição Corolla Cross e não temos mais o polêmico freio de estacionamento que era no pé, agora é eletrônico. Aqui você consegue fazer a abertura do cofre do motor e agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross GR Sport 2025 que já está em funcionamento e conta agora aqui com um painel digital de 12.3 polegadas, depois eu mostro para vocês. A multimídia é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, anteriormente era uma painel, agora essa aqui é uma multimídia com sistema Armand Card, um sistema de som, não tem assinatura Armand. Aqui os botões físicos ao lado, tecla Home, os botões de volume, aqui você tem a opção para selecionar aqui, porque é bem intuitivo ao toque, parte de mídia, AM, FM, USB, Bluetooth, projeção de tela, as relacitações aqui de rádios favoritos que você consegue optar, informações aqui do veículo com consumo combinado, histórico, média de consumo, informações de rota, velocidade média, tempo decorrido, autonomia de combustível, você consegue utilizar tudo por aqui, configurações gerais que você tem dispositivos, equalização de som que você consegue personalizar e também configurar toda a parte aqui de configurações do modelo. Android Auto, Apple CarPlay sem fio, Bluetooth, basta apertar aqui em telefone, que ele já vai fazer a conectividade aqui sem fio, justamente para trazer mais comodidade para você. Não tem GPS integrado, nem TV digital, por conta do Android Auto e Apple CarPlay, você consegue utilizar aqui entre o Waze ou Google, referente ao seu Android Auto e Apple CarPlay. Não estou conectado, se eu tivesse já teria aqui os ícones para poder estar fazendo a visualização, vai ficar muito mais fácil, com certeza. Os detalhes do console central, você tem aqui essa parte do ar-condicionado em preto brilhante e cinza metálico, eu vou ligar aqui o ar-condicionado, ele é do tipo digital, duas zonas, ar quente, ar frio, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura aqui para o lado do passageiro, você consegue ligar ali a parte da saída do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo, onde você vai direcionar o fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, o modo econômico e também aqui, aquecedor do vidro traseiro e também a parte aqui do para-brisas, esses são os detalhes aqui do ar-condicionado. Botão Start-Stop que você tem a função aqui com a inscrição GR e aqui todo o acabamento bem macio ao toque com a costura aparente. Novidades no console central aqui é esse detalhe com recarregamento de celular por indução sem fio, que não tinha no modelo anterior e também a iluminação ambiente azul aqui em LED, assim como a iluminação em LED também aqui no interior do porta-copos, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas é um detalhe também que teve diferenciação dos outros modelos 2024. Detalhe cinza-metálico, também os detalhes aqui em preto fosco, preto brilhante e cinza-metálico. Você se lembra aquela inscrição com o número GR aqui do modelo? Pois é, por conta do freio de estacionamento eletrônico, não tem mais aqui aquela plaquetinha com a indicação do número aqui do modelo. Mas, embora, temos aqui freio de estacionamento eletrônico com função hold, ou seja, quando você está ali no trânsito, no sinaleiro ou um trânsito mais pesado, ao invés de você ficar com o pé no freio, você aciona esse botão, você pode soltar o pé do freio, que ele vai segurar o carro eletronicamente e quando você pisar no acelerador, ele vai liberar o veículo automaticamente. Isso é muito bom com o trânsito mais pesado, aquele pare e siga ali, para você estar utilizando, realmente traz muito mais comodidade. Aqui você tem referente para fazer aqui o modo de economia com a função power, então quando você aperta, ele já vai mudar ali na parte da multimídia, apertou mais uma vez ele vai para normal, mais uma vez ele vai para o eco. A função power, o que acontece? Ele vai fazer a troca aqui do sistema automático de uma forma mais rápida, para você ficar com um giro maior no motor. Isso fica muito mais fácil para você estar utilizando no dia a dia. O botão aqui para você ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, ele tem assistente de rampa também, e aqui você tem a opção do câmbio automático, como eu falei para vocês, são de 10 velocidades. Opção com câmera de ré, que você tem as linhas dinâmicas aqui de distanciamento, mas ele não vai ter as linhas aqui quando você esterce o volante aqui para mostrar aqui a inclinação do volante. Isso não vai ter, somente as linhas de distanciamento aqui na câmera de ré. Falei para vocês, ele tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então quando você se aproxima próximo ao objeto, ele vai aparecer aqui a parte frontal, quando você se encostar muito próximo, ele vai aparecer aqui para você estar fazendo a frenagem do veículo. E falei para vocês que ele tem um suporte referente ao tráfego cruzado, então ele vai aparecer aqui justamente para facilitar para que você possa estar estacionando o modelo. No modo drive aqui, as trocas manuais para o lado esquerdo, para a frente da primeira décima, para trás as reduzidas para você estar fazendo uma troca manual, uma descida de serra ali como o freio motor, enfim, favorece muito para você estar utilizando. O detalhe aqui com dois porta-copos, descansa braço aqui revestido em couro com a linha aparente, você puxa aqui ó, tem todo esse espaço para você estar utilizando, tomada 12 volts, você consegue trazer mais à frente aqui e usar da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro é um detalhe misto, você tem o couro ecológico aqui bem macio ao toque com costura vermelha aparente, aqui já é um ultra suede segundo a Toyota, com um tecido bem macio ao toque com os pontilhados vermelhos, mais acima aqui também, o detalhe aqui com a parte lateral para trazer mais conforto, a inscrição GR aqui mais acima, a parte também com regulagem de altura de cinto de segurança, o quebra-sol com a opção do espelho, onde você puxa aqui e acende a iluminação no teto, tanto do lado do motorista e passageiro, o retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com um farol alto atrás de você, você tem a iluminação aqui halógena na parte do teto, você tem também esse botão para ativar ou desativar o alarme volumétrico aqui no interior, caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar, esse outro botão aqui você aciona simplesmente essa parte da elevação do teto, aqui nesse outro botão você faz a abertura eletrônica do teto solar, que traz mais comodidade aqui com a iluminação, e também o sistema de esmagamento, você colocando as mãos ali, ele vai detectar e fazer a abertura ali do teto solar, trazendo mais segurança, você consegue tampar aqui também a parte da luminosidade com a persiana para facilitar, na parte do painel todo o revestimento aqui bem macio ao toque com a costura aparente, os detalhes aqui também você tem porta-lugas com abertura bem devagar aqui, e também esse detalhe com a parte aqui do detalhe do afivelamento de cinto de segurança, também a parte com airbag que vai aparecer aqui vermelho ou laranja, o detalhe aqui em cinza metálico na saída do difusor do ar condicionado, aqui já é tudo no plástico rígido, o sistema de som ali que você tem os alto-falantes, o acabamento aqui é no plástico rígido em preto fosco também, toda essa parte tudo no plástico rígido, aqui os quatro vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores do lado esquerdo e direito, com as letras ali L e R, e também aqui rebatimento eletrônico do retrovisor, ou você aperta o botão para fazer o rebatimento aqui, ou você deixa no modo automático, quando você aciona o alarme ele faz o fechamento eletrônico, ele conta com sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado também aqui, a parte do painel você tem ajuste do faixa do farol, por ser um SUV médio você consegue colocar mais peso, você regula aqui a intensidade, e também aqui referente ao sistema Toyota Sestisense, que é o sistema comutativo automático dos faróis, então, ou seja, ficou tudo escuro, ele coloca para o farol alto automaticamente, veio um veículo contra você, ele coloca para o farol baixo automaticamente, e fica ali oscilando durante a viagem, traz mais comodidade, aqui você tem a tecla Odotrip, que foi adicionada aqui por conta do painel digital, e também adicionado aqui a tecla com a abertura do porta-malas eletrônico, você tem essa opção também, e aqui o detalhe da sua direção eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, regulagem de volante, que é do tipo multifuncional com acabamento em couro, com as costuras aqui com acabamentos vermelhos, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, aqui do outro lado, referente às mudanças de estação de rádio, ou a música que você está ouvindo do aplicativo, aqui acima, referente ao sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos aqui no modelo, então ele conta aqui com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, vamos supor que você setou uma velocidade ali, agora você consegue setar qualquer velocidade, ele tem sistema stop and go, ou seja, quando ele parar o veículo ali à frente, o veículo continuando o trajeto, ele vai continuar, o sistema teve aprimoramentos, identificando pedestres, ciclistas e veículos, como eu falei também na apresentação ali à frente do veículo, e aqui esse botão faz parte da mudança de faixa involuntária, vamos supor que você deu seta para o lado esquerdo ou direito, ou não deu essa seta aliás, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e tem alerta de centralização em faixa, ele vai corrigir a direção, para que você permaneça na faixa de rodagem, aqui acima ele tem o pré-corrisão, que se você mantém ativo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, quando ele vê uma situação de risco eminente, se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-automa do veículo, para evitar que você tenha uma colisão com o veículo, ou danos mais severos, e assistente de oscilação ao volante, ou seja, quando você está com muito sono, muito fadigado, começa ali a oscilar a direção, ele te dá um alerta sonoro e visual, e aparece ali uma xícara de café na parte do painel, para indicar que você está com sono, você pode causar um acidente, aqui você tem as mudanças no pedal x, para fazer as trocas manuais, e o painel digital, que é de 12.3 polegadas, que é uma novidade, que é o mesmo do Corolla Sedan, então você tem aqui, indicação referente ao conta-giros, o detalhe com velocímetro digital, velocímetro analógico aqui, com os ponteiros, também trip A, trip B, médio de consumo, indicação de câmbio, temperatura exterior, relógio, e configurações, ceda para o lado direito, você tem a função 1, vai ficar limpa a parte ali dos arcos, função 2, aqui ele já vai aparecer, modo eco, tempo de viagem, e também a distância da viagem, modo 3, AM, FM, trip A, trip B. Se você segurar aqui ao centro, em configurações, você consegue também alternar aqui, a parte do sistema do medidor, ou seja, do painel, a parte de fundo ali do painel, então você consegue mudar aqui, o estilo do medidor, você coloca casual, que é esse que eu estou utilizando, inteligente, ele já vai mudar o fundo, robusto, e também esportivo, e você voltando aqui, para o estilo de medidor, você consegue utilizar com os dois arcos, somente com o arco ao centro, ou sem nenhum arco, vai deixar aqui, a parte do painel, completamente limpo, para estar utilizando, esses foram os detalhes, que eu mostrei para vocês, do GR Corolla Cross 2025, eu vou deixar a ficha técnica, desse modelo, na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, que você possa estar acompanhando, lá depois, deixa aí nos comentários, o que você achou desse novo modelo, muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido, um vídeo aqui no canal.